Lágrimas Lágrimas Eu já nem tenho pra chorar Volte, meu amor Quando você quiser voltar Lágrimas Eu já nem tenho pra chorar Volte, meu amor Quando você quiser voltar Me acusar Ou ter ciúmes É um direito Que me assiste Mas ir embora Sem me avisar Eu ignoro Isto não existe Te lembra Que tem um ditado Popular Satisfação Foi feita pra dar Te lembra Te lembra Que tem um ditado Popular Satisfação Foi feita pra dar Lágrimas Lágrimas Volte, meu amor Quando você quiser voltar Lágrimas 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 Eu já nem tenho pra chorar Lágrimas Volte, meu amor Quando você quiser voltar Me acusar Me acusar Ou ter ciúmes É um direito Que existe Mas ir embora Sem me avisar Eu ignoro Isto não existe Te lembra Que tem um ditado Popular Satisfação Foi feita pra dar Te lembra Que tem um ditado Popular Satisfação Foi feita pra dar Foi feita pra dar Lágrimas Mas Eu já nem tenho Pra chorar Eu já nem tenho